Olá meus amores, hoje eu vou reagir um vídeo de maqui, tá? Uma maqui, maqui prata com preto, resenha da paleta da Olneydi, que eu não sei se ela veio da Argentina ou da Bolívia, eu só sei quem foi que me deu, foi a menina da Bela e Chique, eu sempre esqueço o nome dela, tá? Minha barrigudinha linda, maravilhosa, que tá linda com essa barriga, eu vou deixar o link aqui do canal da Bela e Chique pra vocês, tá? E eu comecei brincando assim, falando errado, porque a gente sabe que não é maqui, é make, certo? Porque eu vou reagir um vídeo meu antigo, eu acho que foi lá de 2012, no final já em dezembro, porque eu tô vendo aqui um árvore de Natal, então eu sei que foi no meio de dezembro E foi um presente que a gente fez no grupo que a gente tinha, que não era Lilis Náticas, tá? Era um outro grupo, porque nessa época nem existia esse nome Eu acho que eu começava meus vídeos falando, olá meus amores, eu era moras, não lembro direito como era E logo no comecinho mesmo, eu comecei a gravar vídeo Ainda tava casada, né? Porque agora a pessoa tá separada E eu comecei a gravar vídeo de maquiagem, porque a gente tinha um grupo de maquiagem no Facebook Então a gente incentivava as meninas que não sabiam a gravar, assim como eu não sabia Então a gente vai reagir hoje a este vídeo, tá? Dar um pouco de risada, recordar meu filho pequeno, tão lindinho Agora tá um homem enorme de 13 anos, que já está namorando E eu já disse a ele que ele é o bebê da mamãe, que não é pra ele namorar Né? Fazer o quê? Então, vamos lá reagir esse vídeo Que, gente, tá muito engraçado Tá engraçado demais Ah, eu vou... tem uma parte do vídeo que tá com música Uma das músicas de Zouk que eu gosto Se eu conseguir achar o nome deste cantor, eu vou deixar aqui no link pra vocês qual é a música Porque eu vou ter que tirar realmente o som da... na hora que for passar o vídeo Porque... aí eu não tô mais strike Tá? Então, vamos lá Reagir a um vídeo antigo da Lili e dar muita risada Vem comigo mais à noite Vamos começar, né? Vai aparecer o vídeo aí pra vocês, eu só vou diminuir a tela do... que eu apareço É... Eu vou tá olhando pro computador Então, de vez em quando eu vou aparecer de lado pra vocês Porque eu não consegui colocar a câmera de frente A vinheta começa com o meu filho cantando Olha a câmera e a vinheta antigamente As fotos Make prata e preto Olha que menina linda Do meu jeitinho Olha que bonitinho Make prata e preto Do meu jeitinho Tá vendo? É Natal? Ah, a árvore de Natal lá Eu morava nessa época em Mata Escura Eu tava casada Mas 2012! No final de 2012 Eu ainda estava casada Eu era uma pessoa direita Não que eu não seja Vamos lá Olha as fotos Ai, eu tinha um... Bom, meninas Depois eu falo Minha MAC Hoje é a resenha Minha MAC Dessa paletinha aqui Que eu ganhei do Amigo Oculto Ele ainda tá aqui do meu lado fazendo a maior bagunça Como sempre? Essa paletinha aqui que é do Amigo Oculto Foi a Elisângela Elisângela! Tá bem chique Foi bom porque assim Ela gostou muito de ter me tirado E eu também Eu ganhei um bode Um bode não Um bolerozinho Eu até hoje tinha esse bolero Até hoje eu tinha esse bolero Acho que eu dei Com o pessoal Mas até o ano passado Eu tinha esse bolero Que ela me deu A pessoa pediu a resenha Da paletinha Ela deu Ela é internacional Tô chique Né? Presente internacional Porque ela veio da Bolívia Mas eu acho que ela comprou na Argentina Eu não sei Não sei direito Pausa aí Ela veio da Bolívia E eu acho que ela comprou na Argentina Elisângela, minha linda Me responda aqui nos comentários Você comprou finalmente aonde Essa paleta Se você se lembra Se foi da Bolívia Ou se foi da Argentina Porque a pessoa se confundiu toda Mas veio da Bolívia Mas veio da Bolívia É a Oni Made Jeans Se eu falei certo O nome dela É a Oni Made Jeans Nunca esquece Oni Made Jeans Eu amei as cores Apesar que meu filho Já teve um pequeno estrago Rinhã quebrou a paleta A cor preta Vocês veem Eu vou até passar um pouquinho Ó, são bem vivas Do jeito que eu gosto Ah, eu gravava na sala Tá, de casa De frente pra janela E a tarde quando acaba 3D com grita 3D com grita Peraí, pai Não falei disso Não atrapalha Ela parece que é 3D Com grita Certo E eu usei a prata Com preto É essa aqui É essa aqui Vocês verem Vocês verem Eu amei Então tá aí a resenha Eu acho que é 3D com grita A paleta, gente Era 3D, tá É porque eu sou maluca A vida Muito rápido Vocês tiverem a pintada Foi muito rápido Espero que vocês venham mais vezes Antes de botar a bolinha Ela agora tá barrigudinha Acho que E ela mora em Salvador Tá Certo E essa marca aqui Também vai ser Para o Reveillon Mas como eu tô devendo Um vídeo de maqui Maqui Meu Deus Eu vou fazer outro vídeo Eu vou mostrar o meu look A gente aprende com o tempo, tá O look que eu postei em Natal Não ficou muito bom o vídeo Não parece ser o sapatinho Porque eu gravei sozinha Nunca parece Eu sempre gravo sozinha É neste nível Eu quero gravar vídeo de look Aqui pra vocês Às vezes eu quero Eu tenho aqui Um monte de look Pra gravar pra vocês Que eu ganhei um monte de roupa Da minha ex-patroa Né Roupas que Pra eu ir pra igreja Que eu tava realmente precisando Porque eu não tinha Então tem um monte de roupa aqui De look que eu ganhei E eu quero gravar pra vocês Mas eu gravo sozinha Então na hora de mostrar o look completo Fica um pouco dificultoso Tá Continua a mesma coisa Não mudou nada ainda Então eu vou tentar fazer outro vídeo Mas fica como teste pra vocês Eu tô de cabelo preso hoje É mais por causa do calor Em Salvador Tá demais Então hoje eu rendi o cabelo Eu acho que eu não tava mais Com a franja de índio Mas não nessa época Pra não estragar o cabelo Já sem álcool Pra não estragar o cabelo Então tá aí a maqui pra vocês Make Da maqui E ele fica por aqui Né Com o meu assistente aqui do lado O Rian Só tá beijo pra elas Tchau 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 Até a próxima Eu vou tirar o som Vou abaixar o som agora Porque senão eu vou tomar strike Por causa da música Tá Vamos lá Aí eu tava passando um lápis branco Porque quando Nessa época aí O pessoal usava O Jumbo da Nix Tá E eu não tinha condição De comprar Jumbo da Nix E fora que o Jumbo da Nix Não vendia aqui em Salvador O Jumbo da Nix Que era moda usar Jumbo da Nix Nessa época Aí E eu achei um Jumbo da Playboy Então eu usava um lápis branco Para fixar a sombra 3D com glitter E vamos nós, né Passando a sombra Agora eu faço Agora é diferente Primeiro eu passo a parte de esfumar Esfumo todo o olho Pra depois eu vim com a sombra na pálpera Tá Então aí eu tô fazendo um Foi assim que eu aprendi Fazer o que, né A gente É Vivendo e aprendendo Se vocês quiserem que eu reproduza Esta maquiagem Deixa aqui nos comentários, tá gente Que eu vou reproduzir pra vocês E Rian Mas Rian era tão bonitinho Quando eu era pequeno Meu pai do céu Menino mais lindo e olheirudo Da mamãe Agora tá um pretinho Grande e lindo E maravilhoso E namorando Meu filho tá com 13 anos Tá Esse vídeo aí Se não me engano Foi no final de 2012 Obrigada, caminhão Né E aí a gente continua Se maquiando Como eu falei a vocês Antigamente eu passava a primeira sombra Na pálpera E depois eu vinha Com a sombra preta Botava até a metade do olho Ficava aquele negócio marcado aqui Porque eu não sabia Unir as duas partes E depois eu vinha E dizendo eu Que tava esfumando A sombra Ai eu não tinha sobrancelha Nessa época Minha sobrancelha Era epigmentada Já tem mais ou menos uns Estamos em 2020 2017 Uns 3 anos Que eu fiz A micropigmentação Eu vou até Marcar com a menina Pra retocar A última menina Que fez Pra retocar Minha sobrancelha Que a gente tá precisando Né E eu não tinha sobrancelha Nessa época A minha sobrancelha Ela vem Daqui Até aqui É Daqui pra cá Eu não tenho sobrancelha Eu Agora eu tenho Eu fiz a micropigmentação Então Ai eu tava Tô me delineando Tentando delineada Porque delineador Até hoje Meu amor Eu não aprendi E não faço Ai ele fica tão perfeito É mais que é de cílio Meu amor Que eu passo bem juntinho Ai fica parecendo Que tá delineada Mas eu Até hoje Nunca aprendi E eu tento 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 E não consigo A mesma coisa Máscara de cílios por tiço Eu colo o olho Mas não colo o bendito dos cílios E aí a gente vai A gente vai passando Bonitinho 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 Ah e Na minha cabeça Eu Se eu usasse Um olho mais pesado Eu não usava Um batom Mais pesado Eu sempre usava Um batom clarinho Se o olho Tivesse mais clarinho Eu usava Um batom mais forte Na minha cabecinha De dirico Pra mim funcionava assim Era assim Que eu dava Ensinava as meninas Ah se pesar no olho Não pesa na boca Né Hoje em dia Pesa em tudo Meu amor Até na base Sai com cara de fantasma Rebocada E vai embora Né Mas tá aí Eu não me lembro Se eu passei base não E eu continuo Sem sobrancelha Tô passando blush Eu continuo Sem sobrancelha Ah agora Vim pintando a sobrancelha Ah e minha sobrancelha Eu sempre tirava Aqui E fazia assim Pra comprar Batomzinho bem clarinho E Pronto Maquiagem tá pronta E acabou o vídeo Bom meus amores Esse aí foi um vídeo Pra vocês Reagindo uma Maquiagem antiga E Eu adoro assistir Esses meus vídeos Mais antigos Porque eu me acabo De rir Eu dou muita risada Com Com isso Porque eu percebo O quanto evoluir O quanto Falar errado até hoje Eu ainda falo de vez em quando Mas Eu percebo aí O quanto Eu evoluí Eu não sei me maquiar Profissionalmente Fazer essas Make Essas Make Vamos lá logo É make mesmo É fazer essas makes Que as meninas fazem aí Mas A pessoa melhorou bastante Melhorou bastante Agora a pessoa já sabe Que tem que hidratar a pele Antes de se maquiar Que tem que passar um Prime Que tem que passar uma base Certa Da cor da pele Que não importa se o olho Tá pesado E pesar a boca Porque eu tinha esse complexo Se eu botasse uma maquia Uma sombra bem forte No olho Eu não Botava um batom Bem clarinho na boca Era assim que funcionava Né Não tinha sobrancelha na época Agora já tem E assim A gente A gente vai vivendo E Eu me orgulho muito Já sabe Às vezes eu paro Brinco e falo Paro e penso Gente o que é isso Que cabelo é esse Como é que eu usava Um cabelo desse Mas eu me orgulho muito Do que eu sou hoje De quanto eu evoluí De quanto eu mudei E mudei pra melhor Às vezes eu olho Minhas fotos antigas E penso Não Isso aqui é minha irmã Isso aqui não sou eu Tá Tem alguma coisa de errado Por aí Neste negócio Não é eu Porque eu evoluí E mudei Muito Nesses últimos Oito anos Bom meus amores Se vocês gostaram Do vídeo Deixa aqui Seus comentários Não se esquece Se você não é inscrito De se inscrever No canal Dê like Quanto mais você dá like O Youtube dá a entender E recomenda mais ainda O canal pra vocês Recomenda mais ainda Os vídeos Tá bom Não deixe de comentar Se Perceba se sua bendita Cineta Está ativada Pra que o Youtube Vira ver Toda semana E até o próximo vídeo Tchau